Se eu invisto na Bolsa, devo sempre reinvestir no mesmo investimento ou em outros investimentos? O que acontece? A gente está muito familiarizado, muito acostumado com um investimento bastante conhecido da maioria das pessoas, que é a previdência privada. Como que funciona a previdência privada? Tu vai entender em que ponto eu quero chegar. A previdência privada, ela exige, vai depender do plano que tu faz, claro, mas na maioria dos casos ela exige que tu continue fazendo investimentos, aportando mais dinheiro mensalmente. Só que isso é uma peculiaridade de um tipo de investimento. Quando tu investe na Bolsa de Valores, quando tu investe em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, ou até em outros investimentos de renda fixa mais conservadores, por exemplo, fora dos bancos, fora da previdência, tu não tem essa necessidade de reinvestir. Então tu não precisa reinvestir, tá? Tu pode reinvestir num mesmo investimento se tu quiser, ou tu pode simplesmente pegar e investir em outro investimento. Por exemplo, vou até dizer um caso. Digamos que, nesse mês especificamente, eu decidi investir em ações. Mês que vem eu tenho que investir em ações? Não necessariamente, porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. Então, se num mês, por exemplo, eu estou aportando mais dinheiro mensalmente, se em um mês eu investir em ações, no outro mês eu posso investir em dólar, no outro mês eu posso investir em fundos imobiliários, no outro mês eu posso investir em ouro, posso investir não totalmente na Bolsa, eu posso investir em uma parte em renda fixa, o que vai determinar onde que eu vou investir? Como eu planejei minha carteira de investimentos e como que eu estou seguindo ela? Porque antes de eu investir, o que eu faço? Eu traço um planejamento da minha carteira. Então, se eu invisto na Bolsa, eu tenho que sempre reinvestir na mesma coisa ou em outros investimentos? O que vai determinar onde tu vai investir é o planejamento dos investimentos que tu fez e como que tu está em relação a esse planejamento.